Oi meninas, hoje eu vou falar de devocional. Muitas de vocês me perguntam isso nas redes sociais porque eu sempre estou postando fotos dos meus momentos de devocional. Para quem não sabe, devocional é um tempo diário que a gente tem para falar com Deus. É um tempo de leitura da Bíblia, de oração, é um tempo onde a gente para para refletir, para pensar sobre a vida, pensar sobre o que nós temos feito e para ouvir Deus falando com a gente. Mas Mari, isso parece meio complexo para mim. Bom, eu vou explicar para vocês como eu faço o meu momento de devocional. A primeira coisa é que quando a gente vai fazer um devocional, tem que ser em um lugar bem tranquilo, um lugar sem muito barulho. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem esse local onde tem os nossos livros, onde tem uma poltrona confortável. E é aqui que eu e meu marido, a gente para para ouvir a Deus. Então, seja de manhã, seja tarde, esse é o momento. É um local de tranquilidade, um local de silêncio. Então, isso é o mais importante. Tu encontrar aí na tua casa um lugar onde tu se sinta bem, um lugar onde tu esteja confortável. Depois disso, eu tenho três coisas super importantes que eu uso no meu devocional. A primeira delas, não podia ser diferente? É a minha Bíblia. É aqui que eu leio, eu descubro todas as valiosas promessas e palavras lindas que Deus deixou para a gente. É aqui que todas elas estão escritas. Então, essa aqui que eu uso é a Bíblia Viva, que tem uma linguagem bem fácil de entender. Normalmente, a gente pega aquelas Bíblias super complexas, que a gente não entende nada do que estão falando. Essa aqui é a Bíblia Viva, tem uma linguagem bem fácil, é como se eu estivesse lendo um livro normal. Depois, eu tenho algo que é esse bloquinho de anotações, que quem fez para mim foi a colonista lá do blog, a Nicole, minha amigona, que ela fez com o logo do blog, tem uma mensagem bacana, as páginas são todas rosas. E é aqui que eu escrevo tudo aquilo que eu vou aprendendo nesse tempo de devocional. Eu vou escrevendo aqui aquilo que Deus vai me falando, coisas que vão acontecendo no meu dia a dia, ideias, erros que eu cometo, tudo aquilo que está passando na minha vida, eu escrevo nesse bloquinho. O ano passado, a Nicole fez uma agenda linda para mim, já usei toda, e esse ano eu estou usando esse bloquinho aqui. É bem interessante tu escrever tudo aquilo que Deus fala, porque depois de um tempo, tu volta lá e descobre coisas que tu já cresceu, áreas da tua vida que tu estava lutando e batalhando e que tu já cresceu. Eu tenho alguns livros de devocionais antigos que eu escrevo, sonhos que eu tinha, projetos que eu tinha, que pareciam tão distantes e que hoje eu estou colocando tudo em prática e que aconteceu, nasceu nesse tempo de devocional. Outra coisa interessante que eu uso é esse livrinho aqui, que se chama Bom Dia. Ele tem cada dia, cada página, na verdade, é um dia do ano. Então, tem um versículo bíblico, tem uma explicação sobre aquilo e uma oração no final. Então, é bem legal, porque dá para a gente usar como norte, assim. Eu gosto de ler, aprender o que a autora escreveu e depois ir lá na Bíblia e entender um pouco mais da história. E daí, por fim, eu escrevo no meu bloquinho aquilo que eu coloquei em prática, aquilo que eu consigo transferir para a minha vida diária. Tem muitas pessoas que usam o telefone, o iPhone, aqueles aplicativos que tem de devocional, de leitura da Bíblia e tal. Eu confesso que eu usava bastante, mas não dava muito certo para mim, porque daí eu estou aqui mexendo, daqui a pouco sobe, vem um WhatsApp, alguém me chamou, e daí vem alguma coisa no Facebook, daí um Instagram e daqui a pouco eu já dispersei tudo. Então, eu prefiro deixar o telefone no silencioso, bem longe de mim e usar o meu livrinho, que é muito mais fácil, pelo menos funciona melhor para mim. E depois que eu aprendi tudo isso, eu tento colocar em prática na minha vida. Por exemplo, tem um versículo que eu gosto muito, que diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, eu fico pensando, o que a Bíblia me ensina quando diz que um coração alegre aformoseia o rosto? Me ensina que o meu interior é o que vai fazer o meu exterior ficar bonito. É a minha vida, os meus sentimentos, a maneira como eu vejo a vida que vai fazer com que eu sinta e com que eu seja muito mais bonita. Então, eu leio aquilo que a Bíblia diz e tento trazer para o meu dia a dia. E fazer isso diariamente faz com que a gente cresça muito como ser humano, que a gente comece a entender muitos princípios e valores que Deus deixou para nós, e coisas que Deus nos ensina todos os dias. Então, eu encorajo você que está assistindo esse vídeo a fazer isso agora, a buscar um lugar na tua casa, a ler a Bíblia, a orar e perguntar, Deus, o que tu quer me ensinar hoje? Qual é o ensinamento que tu tem para mim? Deus, Ele sempre tem coisas novas para nos ensinar, todos os dias. Ele tem um novo ensinamento, um novo ânimo para passar para cada uma de nós. E Deus mais ama essa comunicação. Então, essa é a minha dica para vocês. Tenham tempo com Deus. Cresça no relacionamento com Ele. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.